Bom dia, turminha! Hoje é segunda-feira e olha só, temos um desafio. Iremos aprender uma atividade, uma coisa nova. Nós, na unidade 7 de matemática, nós estamos trabalhando com a adição, que é juntar, e a subtração, que é tirar, comer, perder, enfim. Enfim, hoje nós iremos apresentar, eu vou apresentar para vocês esta atividade aqui, da página 40 e 41. Mas olha só, pessoal, hoje nós estamos apresentando conteúdo. Não vai ficar só nisso, nós vamos treinar mais, tá bom? Hoje eu vou explicar então para vocês entenderem o que é, e depois a gente vai fazer mais exercícios com a reta numérica. Tudo bem? Vamos lá então, na página 40. Na página 40, está falando assim, a reta numérica é uma sequência na qual podemos representar todos os números que conhecemos em ordem. Pessoal, a reta numérica, ela segue uma ordem, a ordem numérica. Ela não para ali no 20 não, ela vai além, porque os números são infinitos, não é verdade? Então, eu e o livro, nós fizemos esta reta aqui, somente para vocês se localizarem, tá bom? Porque nós vamos usar a reta para fazer algumas pontinhas. Então, olha só, na reta, quando nós trabalhamos a adição, 4 mais 1 é igual a 5. Então, nós andamos para cá, este lado aqui, que lado é esse? É o lado direito, não é verdade? Então, olha lá, vamos ver como é que vai ficar a adição nesta reta? Olha, eu tenho 4, meu 4 está aqui. Ah, para adicionar, eu vou adicionar mais um, eu vou dar um pulinho, um pulinho para a esquerda ou um pulinho para a direita? Na adição, eu vou sempre seguir pela direita. 4 mais 1 dá 5, viu que eu dei um pulinho só? Então, 4 mais 1 é igual a 5. Muito fácil, não é, Terminha? Mas, se você ainda não entendeu, vou fazer novamente, vamos fazer um outro exercício. 14 mais, mais é o quê? Este sinalzinho aqui, mais 3 é igual a quando? É igual a 17, será? Vamos conferir na reta numérica? Olha lá, 14, eu tenho 14 aqui, vendo ele está aqui? Mais 3, significa que eu vou dar 3 pulinhos, tudo bem? Então, vamos lá, 1, 2, 3. Parei no 17, eu cheguei aqui no 17. Então, 14 mais 3 é igual a 17. Então, lembrando, sempre na adição nós vamos para a direita, tudo bem, pessoal? Olha só, vocês, tudo bem? Tem aí no livro do aluno, o material complementar. Olha lá, recorte a faixa numérica disponível na página 169 do seu material complementar. Eu já recortei a minha, quer ver, pessoal? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu já recortei a minha reta numérica, estava lá no livro de vocês, ela vem em duas páginas. Eu colei ela aqui e também, olha só, eu tenho o valor inicial e o resultado. Está aqui, tá bom? Já, já nós vamos trabalhar aqui com a reta numérica do livro de vocês. Primeiro eu vou explicar e aí eu já faço com vocês. Agora, lá na página 41, eu tenho aqui um exercício. É o seguinte, número 13. Use a reta numérica para descobrir quanto é 9 mais 5. Quanto será que vai dar, hein? Vamos lá, pessoal? Pessoal, pausem aí o vídeo de vocês, façam esse exercício. Se vocês quiserem, usem a reta numérica que está aí no material de vocês. Já vai, vai, aproveita aí, recorta, façam o exercício que já já eu volto para a correção. Vamos lá, então, pessoal? Então, 9, olha lá, ó. 9 mais 5 é igual a quanto? Então, eu estou aqui, ó, no número 9, não é? Se é mais, eu vou para a direita. Então, eu vou dar 5 pulinhos, hein? Contem comigo. 1, 2, 3, 4, 5. Pessoal, 9 mais 5 dá 14. Então, eu vou colocar aqui, 14. Fácil, não é? Entenderam, pessoal? Nós estamos apresentando este conteúdo, mas vamos trabalhar bastante em tempo, certo? E agora, eu vou explicar sobre a subtração. Se a adição, eu ando para a direita, na subtração, ela é o contrário. Eu vou para a esquerda. Por quê? Na adição, eu fico sempre com mais. A minha reta numérica aqui, ela não está aumentando. É a adição, porque eu sempre tenho mais. E na subtração, eu vou ficar com mais ou com menos? Eu vou ficar com menos, não é? Então, eu tenho sempre que ir para cá, porque eu fico com menos. Eu vou para a esquerda. Olha lá, vou mostrar para vocês. 9 menos 1 é igual a 8. Então, eu tenho aqui, ó, 9. Se é uma subtração, eu vou ficar com mais ou com menos? Menos, não é? Então, eu vou voltar 1, ó. 9 menos 1. Vou voltar aqui. Fiquei com quanto? 8. E a subtração aqui, ó. 19 menos 6. Vamos ver? É igual a 13. Então, eu estou aqui, ó. No 19, certo? 19 menos 6. E vou dar 6 pulinhos para onde? Para a esquerda, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu cheguei no 13. Isso, pessoal. Meu resultado bateu. Não bateu? Então, agora, fizeram aí a reta numérica de vocês? Eu já fiz a minha. Venham comigo. Vamos fazer então a nossa pontinha? Olha só. Primeiro, eu vou começar aqui com a adição. Eu tenho a minha reta. Eu tenho o meu valor inicial, que é sempre onde ela vai ficar. E, por fim, eu tenho o resultado, que é com ele que nós vamos andar. Então, 5 mais 6. Vamos lá? Então, eu tenho aqui, ó. O valor inicial eu vou colocar no 5, correto? E eu vou andar 6 casinhas. 1, para a direita, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 mais 6 dá 11. Olha lá. 11. Agora, outro exercício. Valor inicial e o resultado. Então, eu tenho 3 aqui, ó. Põe o meu valor inicial aqui. Mais 5. Então, eu vou andar 5 casinhas para a direita. 1, 2, 3, 4, 5. Correto, pessoal? Então, 3 mais 5 dá 8. Mais uma da adição. Agora, 4 mais 8. Então, meu valor inicial eu coloco lá no número 4. E eu vou andar 8 casas para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tudo bem, pessoal? 8 mais 4 mais 8 dá 12. Legal, tia Gi. Aprendi a adição. Agora, eu vou fazer a subtração, turminha. Na subtração, eu não vou para a direita. Eu vou para a esquerda, porque eu vou ficar com menos, não é? Então, vamos lá. 9 menos 5. Meu 9 é o valor inicial. Então, eu vou ficar com menos, hein, turma? Então, eu vou lá. Vou contar 5, hein? 1, 2, 3, 4, 5. 9 menos 5 dá 4. E agora? Fácil, vocês estão gostando? Então, agora, olha lá. 6 menos 3. O 6 é o valor inicial. E agora, eu vou andar 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3. 6 menos 3 dá 3. E, por fim, a minha última atividade. 7 menos 4. Então, 7 é o valor inicial. Eu vou andar 4 casas para a esquerda. Então, vamos lá? 1, 2, 3, 4. Olha, o resultado também foi 3. Entenderam, pessoal? Muito gostoso, não é? Então, aproveitem. Vamos treinar. Fala aí. Vamos fazer uma competição, um desafio. Mamãe e filhinho, vamos trabalhar na reta. Tudo bem? Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até mais. Vamos fazer uma competição. 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 Obrigado.